Bom dia, Tretti! Segundou com alto astral e animação, apesar dessa segunda-feira nublada em Curitiba, porque afinal de contas o Atlético estreou muito bem no Campeonato Paranaense, com 4 a 0 contra o Cuiabá. A gente já sai na frente nessa largada e estamos em primeiro colocado. Não que isso seja um grande motivo para se iludir, afinal de contas um jogo só, né gente? Mas fizemos um bom jogo ontem, quatro golzinhos aí, Pablo, Canóbio, Léo Godói e Mastriani marcaram. O Canóbio aí marcando gols, hein? Será que desencantou? Será que achou o caminho do gol que deixou do seu inimigo do abraço? Eu espero que sim, do fundo do meu coração, que o Canóbio faça ainda muitos gols esse ano. Que aproveite essa boa fase aí e renda cada vez mais. O Pablo, com o gol dele ontem, gente, está quase alcançando o Alex Mineiro ali na vice-artilharia da Arena da Baixada. Está com 48 gols, quando chegar a 49 ele iguala o Alex Mineiro na artilharia da Arena da Baixada. Ele fica atrás apenas do Kleber Pereira, mas aí precisa fazer um pouquinho mais de gol para chegar lá. E o Pablo ali na entrevista, na coletiva, falou sobre essa disputa saudável que ele está tendo com o Mastriani, dos dois estarem fazendo gols, tratado o desejo de tentar jogar junto e tudo mais. Falou que isso é uma dor de cabeça boa para o treinador. E eu queria saber de vocês, gente, o que vocês acham? O Pablo nessa boa fase, marcando gols, o Mastriani nem se fala, né? O que vocês acham dessa disputa aí entre os dois? Qual é o lugar dos dois para vocês? Quem que é titular, quem que é reserva? Na minha opinião, o Mastriani é o titular e o Pablo deveria ser o reserva. Mas por enquanto está funcionando assim também, então eu não vou ficar aqui cornetando o jogador que está fazendo gol, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora falando um pouquinho do que vem pela frente, agora o Atlético tem uma sequência de dois jogos pelo Brasileirão. Vai enfrentar a duplinha Grenal aí, quarta-feira é contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h. E no domingo é contra o Internacional, aqui na Arena da Baixada. E o check-in para esse jogo já está aberto, então se você não fez o seu check-in, corre lá fazer o check-in para o jogo de Domingão. E acompanhe a Threads aqui, porque a gente vai ter programação para falar sobre esses dois jogos, vai ter live de pós-jogo, vai ter live amanhã, hoje, enfim. Acompanhe a Threads, que a gente sempre tem muito conteúdo aqui para vocês. E além da estreia no Brasileirão masculino, nossas gurias também estrearam no A2 feminino, nesse sábado, às 8h da noite, contra o misto, no CT do Caju. Ficou no 0x0, o jogo não foi lá, essas coisas. Às vezes, as gurias ainda estão passando por mais uma fase de reformulação de elenco, muita gente nova chegando, muita gente que saiu também. E o destaque da partida aí ficou para a Quequinha, a nossa goleira, que entrou no lugar da Renata, que era a nossa capitã até o ano passado. Jogou desde 2019 no feminino, já era uma veterana e foi para o Fortaleza. Então, a Quequinha chegou no lugar da Renata e já está mandando super bem o destaque da partida de sábado. E agora, o próximo adversário, Minas Brasília, no próximo domingo, você vai ter mais informações aqui. Thaís Costa soltando vários conteúdos sobre as nossas gurias. Quem quiser acompanhar, é só ficar de olho na Threads. E eu fico por aqui nessa segunda-feira, lembrando a todos de... Galera, vamos lá se registrar na KTO, use o cupom THRETS, que você ganha 20% de bônus. E além disso, agora, Brasileirão, Sul-Americano, está cheio de mercado, super legal, dá para postar em chutes a gol, quem vai marcar, um monte de coisa que tem lá na KTO para você curtir, se divertir, brincar com a gente. Então, se inscreve lá e até segunda-feira que vem!